O que é esse desse Blight, mano? O cara tá slugando pra parar a gente, velho. Cadê ele? Anilo? Não tenho anilo. Olha onde o cara quer dar hug, mano. Light? Foi onde comprar pão? Ah, o Dorak sempre fadiga em me dar o meio do mapa, mano. Eu amo esse cara. Ok. Oof! Ele se empurra sozinho! Grand finale! Grand finale! E aí, o Fischer-watch. Oh, mamãe, eu blei... Bro! É que eu cheque? Trava ele, Blade! Trava ele pra mim! Trava ele pra mim! De tonelada eu tenho 10 Poxa! Tem septic? Ele tá atrás de mim? Ah! Ele tá atrás de mim, mano! O quê? Vou tentar manter ele aqui, já que o Popo 2 vem aqui Pera, quê? Wtf, mano! Será que tem pallet aqui? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Bambuso? O que? Má! quase zonou, perfeito, vou dropar essa jungle pegar a lt de volta adrena será que ele usa o dash para o agachar na escada? não, ele está nervoso gotpallet tirei meu para gotpallet meu 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 Deus oh 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 Eu só adoro bater em flagelos, mano. Não sei, é diferente. Meu Deus! Ele me perdeu! Meu Deus do céu! O que está vendo? Sai, galera! Não! 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 Os killers já estão... Já estão... Já estão se acostumando a jogar sem Eruption. Está todo mundo jogando de P&Resc. Deadman hoje. Eu falo, mano. Deadman com... Deadman com P&Resc sempre foi um bagulho muito forte, mas todo mundo ficou vibradasso nesse meta de Eruption com Call of Brine. Também não. Ah. Você espirou meu D.H. Manilco. Ai, meu Deus, quase que eu fui de base. Ai, meu Deus, quase que eu fui de base.